Ok pessoal, vou mostrar para vocês aqui, ó, deu aquela super selada né, tá bem bonito Agora vamos fazer a mesma coisa do outro lado tá, ó, olha só que maravilha hein Obviamente essa ponta aqui fica com o ponto mais baixo, porque ele tá mais longe do fundo da churrasqueira Mas o ponto tá maravilhoso Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal de churrasco Manual do Churrasqueiro Pra quem não me conhece, eu sou o Thiago, muito prazer Vou fazer um vídeo muito interessante pra vocês Vai ser aquela receita de colchão duro no espeto, estilo churrascaria, tá? Você vai comer uma carne na sua casa, como se estivesse sentado numa mesa de churrascaria Top das galáxias Você aí é inscrito ou inscrito? Olha só, se inscreva e ative o sininho e vem pra cá ser feliz com a gente Porque aqui o importante é ser feliz Já vamos direto pra receita, bora lá Pessoal, tá aqui o nosso colchão duro Como a gente quer fazer igual churrascaria, casqueando né Nós cortamos ele com quase 3D de espessura, tá bom? Pra gente conseguir fazer isso daí Eu vou colocar no espeto, então eu tô escolhendo aqui o maior pedaço pra ficar na ponta do espeto Porque lá tem mais calor E vamos fazer aqui, ó, aquela super meia lua Vamos segurar aqui no meio e dobrar E vamos vir com o espeto aqui, ó E atravessar ele aqui de fora a fora, desse jeito aqui Ok? Vamos segurar aqui Vai ficar parecendo uma picanha Apoiei na barriga e... Saiu do outro lado aqui, tá bom? Vou fazer a mesma coisa com o outro pedaço aqui Quer um churrasco de qualidade já começa assim, ó Com as brasas reluzentes, tá? Eu acendi com cerca de 40 minutos de antecedência Aí você quer fazer o teste de temperatura Você vem com a sua mão espalmada Coloque na altura de 30 centímetros aproximadamente Se você conseguir sustentar a mão por mais de 5 segundos Tá frio, tem que pôr mais carvão Vamos lá pro teste Então aqui, ó 1, 2... Nossa, tá quente demais Ótimo, então vamos lá, vamos começar Pessoal, olha só como que ficou bem bonito, né? No espeto, tá? Tá parecendo realmente uma picanha E a carne é de muita qualidade Percebam aqui o marmoreio Tá vendo? Essas partes brancas aqui na carne Isso quer dizer que gordura entremeada A carne provavelmente estará bem macia Agora vamos para o tempero Aqui você pode usar sal grosso Sal grosso triturado Ou sal de parrija Se você utiliza o sal grosso Você vai ter que bater pra retirar o excesso de sal Já com sal de parrija e com sal grosso triturado Não precisa Coloquei sal grosso nesse triturador E vou colocar aqui a primeira camada de sal Não vou exagerar Senão as casquinhas ficam muito salgadas, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado Vamos deixar aqui agora Depois de colocar o sal Descansar por cerca de 3 minutos Pra que o sal ele interaja com a carne aí, tá? E fique legal Nós vamos colocar a carne pra selar aqui Aproximadamente 35 centímetros do braseiro, tá? Vamos deixar aqui por cerca de entre 3 e 4 minutos Daqui a pouco vamos fazer a mesma coisa do outro lado E ter esse processo de selar a carne Como vamos fazer aqui É importante pra que a carne fique suculenta Manter a suculência, tá bom? Ok pessoal, ó Vou mostrar pra vocês aqui Ó Deu aquela super selada, né? Tá bem bonito Agora vamos fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Aí pessoal, olha só Selou dos dois lados, tá? A partir de agora aqui Nós vamos dourar a gordurinha E aquelas partes que não foram douradas ainda Ok? E cada um faz o casqueamento aí Do ponto que acha mais adequado Acredito que nós vamos finalizar aqui Pra fazer o primeiro casqueamento Em torno de 12 minutos, tá? No total Ok pessoal, aí ó Finalizamos Ficou aqui em torno de realmente 12 minutos Agora vamos tirar as primeiras casquinhas aí, tá bom? Ok pessoal Vamos limpar a ponta do espeto aqui Pra tirar aqueles resíduos de cinza, tá? E vamos iniciar aqui as casqueadas, ok? Ó Vamos tirar aqui a primeira casquinha, tá? Ó Que maravilha, hein? Olha só, gente Deixa eu mostrar pra vocês aqui Opa, tá quente Olha só O ponto legal, né? Vamos tirar o lado de cá Ó Olha só que maravilha, hein? Obviamente essa ponta aqui Fica com o ponto mais baixo Porque ele tá mais longe Do fundo da churrasqueira Mas o ponto tá maravilhoso Aí você faz a mesma coisa do outro lado Não vou fazer pro vídeo não ficar longo, né? E vem aqui com Com o sal E torna, colocar Desse jeito aqui E volta com ele pra churrasqueira Vida que segue Ok? Aí ó Vamos tirar aquelas Aqueles pedaços menores, né? E vamos lá degustar essa maravilha Gosto com a gordurinha, hein? Vamos lá Olha aí, pessoal Que delícia, né? Ah Ah Hum Ah Hum Hum Nossa Que delícia Carne no ponto certo Top das galáxias Espero de verdade Que tenham gostado Da nossa receita Então vem aqui nos comentários Dá aquela moral pro canal, tá? Converse com a gente Vai aqui, ó Dá a sua opinião aqui, beleza? Já deu joinha pro nosso vídeo Compartilha aí nas suas redes sociais Não é inscrito? Não 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 é possível, câmera girl Então se inscreve e ative o sininho Pra receber todas as notificações Não perder as novidades aí do canal, tá? Obrigado, Senhor Jesus Cristo Obrigado você Pelo sucesso incrível do canal Gratidão eterna Câmera girl Vamos chamar Que cara Quase bonitão Da boate do véi, né? É o véi da boate O primo pobre do véi da Havan Só que ele é um pouquinho mais bonito, né? DJ Sou na caixa O véi hoje tá inspirado, hein? Dançarino de primeira Uhum Olha, se você dança feio igual eu não, tem problema Porque aqui o importante é ser feliz Olha só Ó, e nessa boate aqui nós não cobramos ingresso, tá? Só tem um pagamento Deixe a alegria entrar na sua casa E vem ser feliz junto com a gente aqui, ok? Pessoal, vou deixar pra vocês aqui Nesses retângulos que vão aparecer em seguida Quatro receitas todas incríveis Desse lado nós fizemos uma picanha na grelha Uma receita de churrascaria, tá? Incrível Vocês vão adorar Tá aqui Aqui, ó Nós fizemos uma carne de sol ao alho Em seis horas E em seguida mostramos a técnica Pra assar na churrasqueira Então é um vídeo dois em um Tem a receita E tem as técnicas de assar a carne Muito bom esse vídeo Aqui Desse lado nós fizemos Um colchão duro Colchão duro já fizemos no vídeo, né? Desse lado aqui, pessoal Fizemos um colchão mole no espeto Pensa numa receita incrível, tá? Ó, daquele jeito Com carne top das galáxias Tá aqui pra vocês E desse lado Nós fizemos uma outra receita Que é a picanha de churrascaria Incrível, ó Casqueada Top das galáxias Tá aqui Curtam as outras receitas Continuem no canal Sejam felizes Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, pessoal